A Força que Vem do Senhor Está em Salmo 26, do 1 ao 5 De Davi, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem eu terei medo? Quando os malvados me atacarem para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um só exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei a confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda e irá ocultar-me no recôndido do seu tabernáculo. Há certos momentos em que as dificuldades são tantas, não é mesmo? As provações são incontáveis e ficamos sem ter forças de seguir, que deixamos o medo, a insegurança tomar conta de nós. Algumas pessoas travam e ficam como cegos, sem enxergar uma saída, tomando decisões incoerentes e com medo, se afundam ainda mais nos problemas. Mas existem pessoas que, apesar dos pesares, conseguem tirar de dentro de si uma força imensurável, que o faz ficar de pé e recomeçar novamente. Essa força existe através da fé, na certeza de que tudo passa, e certo de que feliz é aquele que confia no Senhor. Quando deixamos essa força tomar conta de nós, estamos deixando Deus tomar as rédeas da nossa vida. O deixamos decidir por aquilo que é melhor para nós. O que é mais difícil é Ele quem resolverá. Ele nos ajudará a carregar o nosso fardo. Em nossa caminhada, Ele caminha ao nosso lado, para não cairmos. É Ele a luz que brilha em meio à escuridão. Ele é a fonte de água fresca a nos saciar. Nosso Deus é capaz de livrar você da boca dos leões, de libertar você de todas as amarras que te aprisionam, de curar as suas feridas e restaurar as suas forças. Não desista. Não pense que tudo acaba aqui. Deus tem um lindo propósito para você. Ele espera ansioso pelo momento em que você o chamará a fazer parte da tua vida. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Clame ao Senhor de coração sincero e Ele fará o impossível na sua vida acontecer. É o Senhor quem restaura as tuas forças. É só nele que você encontrará a solução para aquilo que estava perdido. Muito150. Amém.